Vem aí! Segundo grande encontro dos barreirenses de coração. 12 de janeiro de 2019, às 9 da noite, na casa de shows velho Chico. Com as atrações, Mauro Lima e banda. E o forrozeiro, Ivan do Acordeon. É nesse dia 12 de janeiro, às 21 horas, na casa de shows velho Chico. Iniciando o ano em grande estilo. Segundo grande encontro dos barreirenses de coração. Ingressos e compras de camisa, a um valor de R$ 30,00. Tamanhos GG e EG, R$ 35,00. Compras de camisa com Ruth, Palanqueira e Mary Capistano. Mesa R$ 100,00. Mesa com quatro camisas, R$ 160,00. Vendas de mesa com Lili Palanqueira. Léo de Dona Nelira. Inéia Professora. E nesse dia 12 de janeiro agora. Segundo grande encontro dos barreirenses de coração. Na casa de shows velho Chico. Às 9 da noite. Com Mauro Lima e banda. E o forrozeiro Ivando Acordeon. Esta vai ser uma noite inesquecível.